Eu vou ensinar o truque de como aumentar e como diminuir os olhos. Então, tem alguns truquezinhos básicos que os maquiadores usam e que fazem toda a diferença. Para aumentar os olhos, eu sempre gosto de passar dentro da linha d'água um lápis mais claro. Pode ser branco ou bege. Se não pegar, dá uma secadinha com cotonete na água que fica acumulada nessa região. E aí você aplica o lápis, que ele pega com mais facilidade. Olha só a diferença de um olho para o outro. Olha como o preto por dentro diminui o formato do olho. Você pode usar esse truque no seu dia a dia porque fica ótimo. E aí